Música E aí, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem. Beleza! Isso aí, né, Gilberto? Hoje é um dia especial para todo mundo, né? O jogo que todo mundo esperou o dia de hoje. É bom eu ter expectativa, não. Ah, minha expectativa está alta. Eu tenho certeza que não vou me decepcionar. Tá bom. Proveço que está muita mentira aqui, então. Tá certo. E aí, Fabinho, quer dar as honras? Ah, podemos, claro. Bom, primeiro, para mim é um prazer imenso estar participando dessa apresentação, junto aqui com meus amigos e apresentando o meu, um dos mais queridos amigos que eu tenho, que foi meu mentor durante vários anos. ainda continua sendo, né? Bom, mas, claro, que a gente vai começar com a apresentação formal, né? Aqui que tem no currículo e etc. Bom, o Gilberto, o professor Gilberto, ele é formado, né, no curso técnico de Química Industrial, né? Antes de ele ingressar no curso de Química da Faculdade Nacional de Filosofia. Então, fez iniciação científica no Laboratório de Química de Proteínas do Instituto Nacional de Tecnologia sobre a organização do doutor João Consanghi Perrone, né? E Abraão Yacham. Isso. É doutor livre docente pela UFRJ e pelo UERJ, né? Membro da Academia Brasileira de Ciências. Estudou em diversas universidades fora do país, né? na Universidade da Califórnia, na Ohio State University, em algumas empresas também, como a Teccom, Tecnicom, Co, e a Applied Biosystems. Foi para o Instituto Pasteur em Lyon também. Estudou na Escola de Medicina da Universidade de Yale. Bom, é, construiu a doc, de várias FAPs, né? Revisou de vários periódicos, galgou aí todas as bolsas do CNPq. Eu não tenho ideia, mas o Gilberto deve ter sido um dos primeiros alunos de ação científica do CNPq, um dos primeiros bolsistas, né? Foi. Bom, fundou o Departamento de Bioquímica aqui da UFRJ. Então, assim, a gente pensa em bioquímica de proteínas, a gente sempre lembra do Gilberto, não só na UFRJ, como no, se a gente pensar no país como um todo, né? Bom, o que tem mais aqui? É muita coisa, Gilberto. Participa com o presidente, vice-presidente de Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, foi fundador, né? Da Toxinologia também, fundou a Sociedade Brasileira de Proteômica, o que tem mais aqui? Foi membro do Corpo Editorial do Dior no Proteômico, é membro, né? E foi do Corpo Editorial do Dior no Proteônico Research. Tem muita coisa aqui do Gilberto, né? É impressionante. E agora, assim, atualmente ele pegou uma das missões, assim, na biologia mais ambiciosas, né? Que foi coordenar parte, aí, um grupo do CHPP, do cromossomo 15, que ele coordena aqui no laboratório da Unidade Proteômica, aqui no Instituto de Química, do UFRJ. Bom, possui 150 artigos, várias premiações, é professor emérito do UFRJ. Bom, e, assim, eu tenho o prazer de ser amigo do Gilberto, nossas famílias serem amigas, e, novamente, também é um prazer participar aqui da tua apresentação, Gilberto. O Gilberto está nesse momento que eu acho especial de encerramento do My Friends Massa do ano. Bom, e agora, passa a palavra para o meu amigo Giuseppe, também, para falar, dar umas palavrinhas sobre o Gilberto. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, assim, apresentar o Gilberto, eu chamo ele de maestro. Na verdade, na Itália, significa mestre, mas um mestre, tipo, Michelangelo, Rafael, um daqueles mestres que ensinam muitas coisas. Eu posso contar, assim, a primeira vez que conheci o Gilberto pessoalmente, ou já conhecia pelo nome, através do Fábio, eu tenho o prazer de trabalhar junto com o Fábio na Dinamarca, mas, na verdade, a primeira vez que a gente se encontrou com o Gilberto foi em Yokohama, na IUPO, não sei, Gilberto lembra? Lembra? A gente, depois da IUPO, a gente fez um passeio, a gente foi em Kyoto, eu lembro desse templo de ouro, lembra, Gilberto? A gente tirou várias fotos, aí, lendo a história desse templo, e do lado estava o Gilberto, eu falei, gente, esse tem que ser algum sinal aqui, porque o templo de ouro foi fundado em 1200, uma coisa assim, depois, teve várias vezes, foi destruído por guerras, mas aí, ele sempre foi reconstruído, então, o Gilberto sempre me contava várias, assim, vários avenimentos, acedimentos, da proteômica, a história dele, então, eu fiquei apaixonado para a história do Gilberto, e aí, eu acho, já falei na minha livre docência, vou repetir aqui, que, talvez, se eu estou no Brasil, é por causa do Fábio e do Gilberto, não é por causa da livre, então, é um prazer, é um prazer estar aqui hoje, apresentar, junto com vocês, no evento do My Friend is Massa, o professor Gilberto. Eu também, a minha história com o Gilberto, né, Gilberto, também não é tão longa igual do Fábio, o Magno também tinha que estar aqui, a gente chamou ele, mas, ele ficou encabulado, ele falou que já apareceu muito, da última sessão, não quis aparecer mais, mas eu tinha que estar aqui com a gente, mas eu também conheci o Gilberto, de nome que todo mundo conhece, todo mundo que trabalha com proteômica, sabe quem é o Gilberto, não tem dúvida para falar que ele é o pai da proteômica no Brasil, todos nós somos filhos, ou netos, científicos do Gilberto, os mais novos, essa aí é uma, é uma grande inspiração para a gente, e orgulho, porque assim, um pesquisador brasileiro tão respeitado, e quando você vai fora, você vê o tanto que o Gilberto é respeitado, sabe, ele é extremamente respeitado por grandes pesquisadores no mundo, não só da área, então é um orgulho enorme, e eu tenho ainda mais orgulho de achar que eu vou considerar ele um amigo, mesmo, o Gilberto, assim, quem conhece sabe o tamanho do coração desse, desse rapaz aí, um coração enorme, enorme, um carinho enorme que ele tem, muito feliz, mas assim, né, e quantidade de conselho que ele já nos deu, e lembrando de quando eu conheci, né, Gilberto, acho que se não me engano, foi, quando eu contei que o Gilberto é uma história inicial com o Gilberto, do Morroco, o meu foi em Vancouver, se eu não me engano, em 2011, já, eu tô na dúvida, isso foi 11 ou 10, mas aí, que eu tive o prazer de conhecê-lo, e aí, ó, o Gilberto tá falando de recorde atrás de recorde, porque esse aí é uma lenda, né, e todo mundo, nós temos um orgulho enorme de tê-lo como inspiração, e é isso, acho que todo mundo tá louco pra escutar um pouquinho do que você vai falar pra gente hoje, Gilberto, grande prazer ter você aqui, e te conhecer, é isso. Tá, tá, gente, vocês fizeram uma expectativa enorme, eu só tenho que agradecer e muito essas palavras gentis, vocês são muito generosos, caramba, eu não sou isso tudo aí não, cara, vocês põem uma expectativa enorme, agora, em vez de falar 50 minutos e uma hora, eu vou ter que falar uma hora e meia, vocês vão ter que me aturar, mas, é o que, já que vocês falaram e eu agradeci, agradeço muito as palavras generosas de todos, então, eu vou começar também invertendo aqui o seminário, primeiro, eu vou agradecer, agradecer a todos, obrigado a todos que, olha que beleza de tela é essa, né, todos que deram o seminário, foram 24 seminários e 30% de estrangeiros, vocês fizeram um belo trabalho, eu vou nominar todos daqui a pouco, mas eu fico muito agradecido a todos que deram os seminários e a todos que assistiram e a todos que organizaram, a gente vê aqui que a proteômica brasileira está altamente bem representada, assim como a proteômica internacional, gente do mais alto nível, como o Marte e modificações faz tradicionais, teve a palestra do nosso amigo José também, proteômica de plantas do Brasil, o Chico e o Fábio, proteômica estrutural com o Richard e o Fábio Gozo, virologia com a Lívia, a Juliana, e por aí vai, neuroproteômica com o Magno e o Daniel, eu fiquei fascinado, 24 seminários são 24 semanas, é quase a metade do ano, vocês fizeram um trabalho extraordinário pela proteômica, eu tenho só do meu ponto de vista aqui, da minha posição mais antiga, agradecer tudo que vocês têm feito pela proteômica, e então vamos continuar os agradecimentos, eu tenho reconhecimento às instituições, a unidade proteômica, que é o LabProt do Fábio, lá na LADETEC, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ me deu tudo na vida, eu não sei se isso vai acontecer com vocês, mas ela me deu tudo, me deu vida, me deu prestígio profissional, me deu patrimônio, me deu amigos, me deu vida intelectual, me deu publicações, me deu reconhecimento, tudo que eu poderia querer, a universidade me deu, a universidade e os amigos, lógico, também agradecer lá a nossa mais recente colaboração, muito estável, muito bonita, essa colaboração com a Universidade de Lundia, o centro de excelência lá do Jorge Marco Vargas, e as instituições financeiras, CNPq, Papel de FAPS e FINEP, também deveria estar aqui. Também quero agradecer aos nomes, reconhecer o que essas pessoas fizeram pelo nosso laboratório, por tudo que eu estou dizendo aqui para elas que fizeram. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem o FAB, outro dia disseram que o FAB é o braço direito da unidade protônica, que eu achei errado, não é braço direito, não, é braço direito, braço esquerdo, perna, cabeça, coração, é tudo, a unidade não existiria sem o FAB. Não seria o que é sem o FAB. Eu jamais teria feito o que fiz sem a presença do FAB. O Magno participa muito disso também nas nossas discussões. Aqui estão listados alguns só, Gustavo, representante de pós-doc, doutorandas, mestrandas, e dois, dois, dois de iniciação científica, a Iário Guilherme, representando dezenas de outros alunos que passaram pelo laboratório. Eu também queria dar o reconhecimento meu, pessoal, ao Rafael, o Jimmy, o Clarice e o Eric, que são formados, fizeram o PHD no nosso laboratório, doutorado, e agora ocupam a posição de destaque em várias instituições. São instituições de peso. O Rafael é um pesquisador sênior, lá no New Keller, top-down proteomics, proteomics, na Northwestern University. O Jimmy está nos melhores grupos do mundo em proteômica, que é o do Roman Zubareff, em mecanismos de fragmentação, etc., lá no Caronisca, que é uma das instituições de pesquisa mais famosas do mundo, pelo menos da Suécia, deve ser a mais importante. A Clarice, que trabalhou com, continua trabalhando com Alzheimer, na Universidade da Califórnia, e a Érica, que está lá na Universidade de Lund. Eu também agradeço ao Paulinho, nosso parceiro de informática, Paulinho, a Priscila, que foi aluna da nossa doutorada, ela trabalhou, ela fez tese conosco também, como orientação em câncer de estômago, e a gente achou umas missas em proteínas aqui no trabalho dela. Também é o pessoal da Universidade de Lund, representado principalmente pelo Jorge, que é o coordenador. E o Hanel, médico, amigo, muito amigo, o Roger também, que participam da unidade. E eu botei aqui os quatro cubanos que estão lá. Isso é para simbolizar o respeito que eu tenho pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba. A formação à espectrometria de massa é incansável, não para. Felizmente, nós temos dois alunos que passaram pelo CIRB, que é a Patrícia as Costa, que faz doutorado conosco, e o Maurício Quinones, que também vem de Cuba, que faz mestrado conosco. Esses quatro profissionais aqui seguem a tradição começada, talvez, pelo Gabriel Padrô, já há 30 anos ou mais, de espectrometria de massa e proteônica. A Melinda é a gerente do Laboratório de Espectrometria de Massa do George, lá do Centro de Excelência, e ela tem muito trabalho, porque ela... Não tem muito, não, porque ela só gerencia 22 espectrometria de massa, então isso é fácil de fazer, né? Nas condições de lá não é tão difícil assim. E aos meus amigos do MyFriends Massa, o grande Tiago, que é um braço, um dos inspiradores desse seminário na Universidade Federal de Minas Gerais, a Ana Carolina, que junto com o Felipe ajuda a Bessa na organização desse seminário, o meu amigo Giuseppe Palmizano, Fábio, e Magno Juqueira também, que participam dessa organização. Eu não posso deixar de falar de alguém que me inspirou muito na vida profissional, que é o nosso queridíssimo Peter Repsol. é um amigo profundo do coração, com quem eu tenho, eu partilho muito tempo de vida, partilho identidades, uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, incapaz de maldade, de manipulação, um pesquisador pioneiro na proteômica, contribuições seminais, únicas, e o Peter sim é um exemplo para todos nós. É uma pessoa extraordinária, pesquisador extraordinário, a quem eu admiro profundamente, talvez um dos pesquisadores eu acho que eu mais admiro no mundo é o Peter, por tudo isso, pelo ser humano que ele é e pelo grande contribuição à ciência, pelo grande pesquisador que ele é. E as caras também, porque fica todo mundo escondido aí atrás, então vou mostrar as caras daqueles nomes todos que eu falei, essa é uma foto antiga, tem aqui a Érica, o Jimmy e o Rafael e a Priscila, essa foto está aqui mais por causa deles, os outros vocês conhecem quase todos. Essa foto é mais recente, eu quero homenagear principalmente aqui os alunos de iniciação científica, mas tem o Rafael aqui, tem o Pasdó, aqui o Gustavo, tem o pessoal da Proteômica de Plantas do Fábio, orientados do Fábio, Andresa, o Domingos e Moab, o Fabinho, e aqui tem quatro alunos de iniciação científica que passaram pelo laboratório, a Isis, o Vinícius, a Ana Beatriz e a Yara, a Érica de novo e a Natália que está na Suécia trabalhando lá no laboratório do Jorge. Aqui é uma foto mais recente, eu só queria destacar a presença desse churrasco organizado pelo Magno, do Jorge e da Karina que vieram visitar o Rio de Janeiro, estavam aqui, então nós fomos, o Magno gentilmente organizou o churrasco, fomos todos lá. Tem aqui também a Patrícia e o Maurício, tem a Michelle também que passaram no laboratório, tem mais um aluno de iniciação aqui que é o Leonardo, Fábio, Virgínia e tem todos os caretas que são responsáveis por esses seminários. O Tiago, ninguém escapou não de aparecer, a Ana Carolina, o Fábio, o Magno, o Luiz Felipe e o meu querido Giuseppe Palmizano. Dito isto, vamos trabalhar. Eu queria também agradecer a BRProt, ela foi fundada e dá uma geral aqui nas atividades da BRProt. Ela foi fundada em 12 de dezembro de 2012 no encontro de proteômicos aqui no Rio de Janeiro. Ela fez o segundo encontro, foi um encontro junto com a sessão pan-americana da Rio com o Imbúzio no Hotel Ferradura, foi praticamente na praia, foi belíssimo e teve gente de fora muito importante, o Neil Kelleher de Top Down para o Teóricos, onde o Rafael Melani está agora, o Christoph Toshers da British Columbia University, o Peter Hempstorff, ele veio, foi a última vez que ele veio, é uma das últimas vezes que ele veio ao Rio, veio com a mulher dele ainda viva, a Yette, o George também, Marco Vargas, foi um congresso muito bonito esse congresso, teve também em 2016, esse daqui foi o 16º workshop do projeto Proteoma Humano, do Chromosome Centric, o C.H.P.P., que a gente chama C.H.P.P. Esse foi um workshop muito, muito bonito também, muito importante, foi junto com a reunião da BR-Mars e celebrava o centésimo aniversário da Academia Brasileira de Ciências. Nesse congresso aqui, nós decidimos, os pesquisadores presentes, tiraram um documento, preparamos um documento chamado Rio Directives, que propôs a publicação dos dados do Proteoma Humano, que já existiam à época, que já eram muitos, e se concretizou, então, esse ano, no décimo aniversário do projeto do Proteoma Humano. Foi muito bonito esse congresso. Depois teve um outro da Universidade de Brasília, a diretoria estava sob a presidência do doutor Marcelo Valle de Sousa, e o grupo dele, o Ricard, o Wagner, a Mariana, eles montaram um meeting em Brasília, muito extraordinário também. O Peter também compareceu a esse meeting, teve palestras muito boas, cientificamente, de alto nível. Em 2018, nós fizemos um joint meeting também com a BR-Mars, do congresso anual. Foi o nosso quarto. O nosso quinto seria esse ano junto com a BR-Mars, mas esse ano o vírus do capeta aí não deixou a gente fazer o encontro, então, vai ser ano que vem, o quinto meeting, vai ser junto com a International Foundation Mass Spectrometry, o Congresso Internacional de Espectrometria de Mass. Então, vai ser um joint entre BR-Prot e BR-Mars. É exatamente daqui a um ano. Hoje é dia 15 e nós estamos no meio do congresso no ano que vem. Então, comecem a preparar seus trabalhos, comecem a preparar suas apresentações, pensem em se inscrever, mas, por favor, se houver inscrição em proteômica, dá preferência à proteômica que vem da Espectrometria de Mass. A gente tem que dar força à proteômica. Isso é uma coisa que me perturba e me... não quer dizer chateia, mas me preocupa de certa forma muito porque as proteínas não têm o papel devido. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, vamos começar propriamente com a apresentação mesmo, que eu quero falar um pouco da história de um olhar estringente, bem focado, estringente, no sentido de um olhar muito robusto, muito restrito sobre o proteoma humano. eu considero esse projeto do proteoma humano um dos projetos mais bonitos em biologia humana e ambiciosos, talvez seja a palavra melhor, no mundo hoje em dia. Eu não fiz uma overview nem um resumo, porque eu achei que esses quatro números aí representariam tudo o que eu queria dizer. Na realidade, são três números, porque o 90,4% representa a porcentagem de 17.874 e 19.773. Então, a gente tem três números aí. O que eu vou falar é tudo que foi feito, como foi feito, da forma que foi feito, os condicionantes para fazer, desses três números aí. Para a gente atingir esses três números, muita coisa foi feita, muita coisa foi criada. Então, esses números representam, 19.773 19.773 representa o número de genes aceitos pela HILP, pela Human Proteome Organization, ou seja, é o número mínimo de proteínas, 19.773, considerando pelo menos o produto gênico expresso de cada gene, uma proteína expressa de cada gene. Desses foram encontrados até hoje, a gente chama de P1, vamos ver adiante o que é isso, 17.874 proteínas. Essas são as proteínas que definitivamente existem, comprovadamente por várias técnicas de análise. E a diferença entre os dois da 1899 proteínas, que a gente chama de missing proteins, são as proteínas que ainda não foram identificadas, vai ser uma dificuldade enorme identificadas, mas de qualquer forma a gente tem que tentar encontrá-las e elas estão classificadas de PE2 a PE4. Então, o que eu vou falar é isso, como é que a gente chegou a isso aí. É um longo caminho, 10 anos ou mais, mas vamos tentando racionalizar isso da melhor forma possível. Essa é a capa do journal Proteoma Research de dezembro de 2020. É uma capa muito bonita, né? O proteoma humano, 90% esclarecido, claro, bright, lá o que seja, né? Determinado, conhecido. Mas nessa época aqui de dezembro também, o journal Proteoma Research publicou um número virtual. Esse número virtual, ele celebra esses 90 anos, esses 90% de elucidação do proteoma humano, mas ele também seleciona 60 artigos dos 10 anos, publicados nos 10 anos do journal Proteoma Research, que foram os artigos que tiveram impacto muito grande segundo a revista, segundo os editores, no desenvolvimento do projeto do proteoma humano. É um triunfo, considerado aqui um triunfo pelo journal Proteoma Research. E, na realidade, nós tivemos muita sorte, porque tem dois trabalhos nossos que participam desse terceiro. Um deles é a tese doutorada da Érica, sobre o proteoma de sinaptosoma da região cortical, ópto frontal de pacientes com esquizofrenia. Foi um estudo quantitativo dessas proteínas. A gente sugere a existência também de várias missing proteins. Aí, candidatas a missing proteins, porque a gente não chegou ainda a validar. Foi publicado em 2017. E outro publicado em 2018, que é sobre a anotação de proteínas. Há muita proteína conhecida que não sabe a função. Então, a caracterização funcional dessas proteínas já identificadas, ou mesmo ainda por identificar, desde que a gente as encontre, é fundamental para a gente montar esse quadro das proteínas humanas. Eu quero falar um minuto sobre esse congresso da Rio e Munique. Ele foi organizado pela Angélica Gorg e pelo Matias Mano. O John Fein, eu tive a alegria de encontrar o John Fein de novo, eu havia conhecido ele. Conhecido foi um contato superficial na universidade de ele. Ele ia lá no departamento de bioquímica, às vezes, raramente ele ia lá, mas ia, né? Conversar com o Fred Richards, que foi um excepcional pesquisador em bioquímica. Uma das figuras mais extraordinárias que eu vi na bioquímica. a gente se encontrava no corredor e conversava algumas vezes para ter uma ideia da importância do Fred Richards. Ele publicou um número inteiro do Journal Biological Kev só com os trabalhos dele. Para vocês terem a ideia da produtividade e da riqueza científica desse pesquisador. E aí, naquelas conversas, a gente conversava sobre a descoberta sobre o eletroespray do John Fein. Ninguém tinha a mínima ideia do que seria possível fazer com o eletroespray. era uma coisa inacreditável o potencial. Era inimaginável. E aí, eu encontrei de novo o FEMF. Foi muito legal nesse congresso. Eu vim encontrá-lo uma terceira vez no congresso em Valência. que o... que o... que o... que o... que o... o... o robo organizou lá em Valência. Nós já estamos com o FEMF. hoje já está extremamente agradável, muito engraçado. Mas eu queria falar da Angélia Carbord e do Pierre George, George Righetti, um amigo do meu amigo Giuseppe e o Heiner Westermeyer. Esses três aqui foram muito importantes, inclusive, no desenvolvimento da proteômica no Brasil, por isso que eles estão aí. Eles foram muito importantes no desenvolvimento e consolidação da eletroforese bidimensional como uma técnica proteômica. Eles desenvolveram a... o... o... o gradiente de pH imobilizado em tiras de plástico e estabeleceram a técnica... a reprodutibilidade da técnica, eu diria. Porque antes, em 1975, quando o... o Ofero fez, criou a eletroforese bidimensional, ela não era reprodutiva. E ela também não tinha aplicação, quer dizer, era só olhar uma figurinha de toda... uma mancha de proteínas, manchas de proteínas quitadas num gel bidimensional. Nada se podia fazer com aquilo a não ser comparar amostras. Só quando veio a espectrometria de massa é que isso foi possível. Mas o Pierre George e o Westermeyer, o Heiner, fizeram muito para o desenvolvimento do IPG. Angélica Borg também, mas consolidou. Angélica Borg e ela fez o protocolo, uma pipeline para a eletroforese bidimensional que a gente usou muito aqui. Todos os três vieram ao Brasil, eu convidei para vir ao Brasil, deram seminários na Sociedade Brasileira de Bioquímica, deram seminários aqui no Rio, no Instituto de Química. E o George Righetti continua trabalhando, ele agora trabalha em proteômica paleontológica, qualquer coisa parecida, é extraordinário o químico analítico que é o Righetti. Então, a importância deles é no desenvolvimento da eletroforese bidimensional da proteômica no Rio de Janeiro. Fabinho e Magno, Fabinho talvez mais que o Magno, deve ter feito aí, fez, com certeza, sei disso, foi lá no laboratório, centenas de eletroforese bidimensional para fazer a tese de mestrado, o trabalho. Hoje em dia, as coisas ficaram bem mais simples. E a Ruth McNally, que era uma irlandesa, ela não tem absolutamente nada a ver com proteômico, mas eu tive com a Ruth, conheci, nós fomos, puxa, tomamos muita cerveja lá em Munique, muita, muita cerveja, comemos muita linguiça lá, muito vôrse, viu Magno, lá na Alemanha. E aí conversamos muito. Ela queria criar, ou criou o que chamamos de sociômics. Sociômics é o uso dos approachs usados, vamos dizer, os approachs usados na análise de big data, uma global data, vamos chamar assim, em sociologia. Proteomics nada mais é do que o tratamento de big data, proteína, genomics de genes, e por aí vai a brincadeira. E sociomics seria o tratamento de big data em sociologia. O que ela queria, na realidade, é integrar esse uso, essa sociômics, esse big data, ao estudo da sociedade. E esse estudo era caracterizar o conhecimento, o impacto, né, de proteínas e proteômicas, de genes, genômicas, na sociedade. O impacto que isso tem na sociedade. Eu aprendi muito com a Ruth, conversando sobre isso, e depois ela veio ao Brasil, também deu uma palestra aqui na Sociedade Brasileira de Bioquímica. E eu quero que vocês prestem bastante atenção a isso, para a gente ajudar o desenvolvimento de proteínas, ou conhecimentos de proteínas e proteômicas no Brasil, né. Se a gente for ler a genômica da sociedade, o DNA é a molécula mestre, né, a molécula mãe da célula, vamos dizer assim. A célula, uma célula, é uma democracia molecular, é isso que ela é, né, ela funciona democraticamente. Grandes moléculas interagem entre si, macromoléculas, macromoléculas interagem com pequenas moléculas, metabólicos, macromoléculas interagindo com pequenas, médias e grandes moléculas, formam complexos, podem formar complexos, podem formar superestruturas, podem até formar entidades discretas, como organelas, né, isso tudo é fruto de interação, no final a gente é o ser tridimensional, não é bidimensional, a gente é uma montagem tridimensional de moléculas, é isso que a gente é, no meio aquoso, né, nada mais do que isso. Mas todas as moléculas da célula, grandes ou pequenas, convivem democraticamente, todas se dão bem, todas interagem, uma é metabolizada pela outra, ninguém fica triste nem chateado, a não ser quando há um terrorismo molecular, um terrorismo molecular é quando surge, por exemplo, uma mutação e uma proteína nova vem fazer o terrorismo, se introduz lá para bagunçar o coreto todo da democracia celular, aí, um lobo solitário, aí, molecular, faz com que surja o câncer, desenvolva uma doença, uma doença genética, outra qualquer, uma neurodegeneração, etc. Então, o DNA é a molécula mestre de tudo isso, e por ser a molécula mestre, ela criou um racional que foi terrível para as proteínas. Quando se fazia o projeto de genoma humano, era a elucidação do livro da vida, a gente achava que estava tudo resolvido, a gente ia conhecer todas as doenças humanas, ia consertar todas as doenças humanas, ia saber o funcionamento de todas as proteínas, e isso aprisionou todos os outros racionais. A proteína começou a deixar de existir. A proteína teve a vida áurea na década de 50 até 60, quando fez, o Sanger fez a estrutura primária da insulina, dois trabalhos, 1953, 55, depois o Kendrick, o Perutz, fizeram a conformação com o raio-x da hemoglobina e a hemoglobina e as proteínas iam de vento em pouco. De repente, chega o projeto do genoma humano, chega o livro da vida, chega a molécula de DNA e esconde as proteínas, sequestra, aprisiona, coloca as proteínas numa gaiola da qual elas estão conseguindo sair, talvez, nas últimas duas décadas, ou na última década. mas o DNA também paga um preço muito elevado do status dele nessa, o ser o livro da vida, né? O DNA, hoje em dia, ou foi, já há algum tempo é, pelo menos, visto como adulterador da vida, né? O DNA, altera, a modificação do DNA altera a vida. E aí, isso faz com que surja, não só esperanças para a cura de doenças, mas como também medo. Medo, conflito, gera problemas éticos. E as pessoas têm, eu diria, medo mesmo de organismos geneticamente modificados, por exemplo, querem trabalhar contra o uso de organismos geneticamente modificados. E esse medo e conflito surge, a sociedade tem que dar resposta a isso. Agora, principalmente, com o Cristo, porque é ainda mais apavorante do que tudo, a técnica do Cristo, é mais apavorante do que todas elas, com a tendência a essa modificação genética. Eu li o trabalho aqui agora que fez, eles começaram a usar células somáticas, doenças de células somáticas, não germinar, que aí modifica o embrião, modifica geneticamente alguém para o resto da vida, se você modifica o DNA da célula embrionária, ou mesmo, de gametas, isso daí modifica a vida eternamente, você interfere na evolução. Mas eles fizeram, foram duas doenças, a talassemia e, assim como o céu, a anemia. Foi muito engenoso, vocês talvez viram esse trabalho, ao invés de modificar as proteínas, a hemoglobina, no caso da, por exemplo, da Ciclacel, eles não fizeram isso não, eles foram lá e desinibiram a síntese da hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal, hemoglobina que é inibida, a síntese a partir, tem a sua síntese inibida a partir de determinado momento da concepção, depois do nascimento, perdão, depois do que o feto nasce. Então, eles desinibiram, então o organismo passou a fazer a hemoglobina fetal, hemoglobina normal agora. E aí, conseguiram, já tem uns 12, ou 3 anos, eu li esse trabalho outro dia, que as pessoas estão passando muito bem. Já chega a uma dezena, não cura 100%, mas elas melhoram o padrão de vida que leva a vida normal, praticamente. É extraordinário, então, o que pode ser feito. Se a gente fala de proteômica e sociedade, também é outra coisa triste isso, que durante 60 anos a gente está vivendo uma ditadura do dogma central da biologia molecular. Aliás, tem um caso aqui muito engraçado, o Crick chamou de dogma central da biologia molecular por razão diferente do que a gente imagina. ele deu esse nome porque ele não sabia o significado da palavra dogma, isso nas palavras dele. Ele achou que dogma era uma palavra que significava alguma coisa que ninguém compreendia. Ele não sabia o que era o dogma central da biologia molecular, ou não sabia, melhor dizendo, esse fluxo de informação por que DNA e RNA proteína, ele chamou de dogma central da biologia molecular. Não tem nada a ver com o que a gente acha que é. Mas o importante aqui é essa frase, DNA makes RNA makes protein. Caramba, aqui em filosofia da linguagem isso é terrível, porque o sujeito dessa frase é o DNA. É a coisa mais importante que tem, é o sujeito e o verbo numa frase, e o objeto não tem importância nenhuma. A proteína é objeto, a proteína não é sujeito. Então, o DNA mata de novo a proteína nesse dogma central da biologia molecular. Proteína não tem importância. O DNA é que é o sujeito dessa frase. Ah, mas tem uma coisa aqui também, a proteína não é nem isso, não. Meu amigo Jorge Alamert publicou no décimo aniversário de Una Proteome Research uma frase genial que as proteínas são o verbo da biologia. Verbo é ação. Então, proteína não é objeto direto, não. Proteína é verbo, proteína é ação. E a gente sabe que é, né? Proteína faz, proteína que é, nossa defesa é feita por proteínas, a sinalização é proteína, a sustentação é proteína, as reações químicas, catalíticas, a catálise no organismo é feita por proteínas. E aí, mas, apesar de tudo isso, essa presença do DNA é muito séria, é muito importante. E a genômica continua sendo, o gene é genômico, o DNA continuam sendo mais importantes do que os verbos da biologia molecular, da biologia. Aliás, esse negócio de biologia molecular é muito engraçado. uma palestra do Krebs, do Hans Krebs, que ele dizia, ele ficava chocado, ele ficou chocado quando chamaram isso de biologia molecular, estudo do DNA. Ele desabafou, dizendo, caramba, eu pensei que a vida inteira eu tinha feito biologia molecular fazendo ciclo, e não era, né? Agora é só DNA, não é mais. Ele ficou horrorizado com isso. Então, genômica são celebridades. Todo mundo conhece, proteínas e proteômicas não entram nem no palco, não chegam no centro do palco, não aparecem no palco, ficam sempre atrás das cortinas, no backstage. Por outro lado, a gente tem alguma coisa pior ainda, proteínas tóxicas matam, a ricina mata, alguém morreu porque foi assassinado por ricina. O DNA que codifica as toxinas não mata, quem mata é a proteína. Quer dizer, a genômica é célebre e as proteínas são colocadas em segundo plano. Mas, a gente começa a se vingar também, porque os ativistas sociais não fazem companhia contra pesquisa de proteína, eles fazem contra o DNA, contra modificação gênica, genética, engenharia genética, genômica, o que seja. Também, os organismos são geneticamente modificados. A gente leva a vantagem, ninguém diz que o organismo é proteomicamente ou proteínicamente modificado. Por outro lado, quando a gente fala também de terapia de proteínas, ninguém vai ligar, porque nem sabe o que é isso. Sabe o que é terapia gênica, genética, etc. Mas terapia proteica não sabe não, ninguém vai saber o que é isso. Para a maior parte das pessoas, as proteínas é uma coisa que a gente come. E se for malhador, meu amigo, é aquilo que ele acumula nos locais corretos no corpo. É isso que é a proteína, são conhecidas e servem para. Mas vamos em frente, né? O que resuma, a gente quer dizer isso, que gen genômica, engenharia genética, tem vida social. Essa é a grande conclusão de tudo isso que a gente está discutindo aqui, que eu discuti, conversei muito com a Ruth. Ela faz também um levantamento de tudo no mundo, todos os laboratórios, publicações, etc. Mas proteínas e proteômicas não têm vida social. Proteínas e proteômicas não estão nas folhas diariamente, não são temas de conversa, não aparecem na mídia, na televisão. Veja agora com o coronavírus, com a vacina. Ninguém fala de proteína praticamente. De vez em quando aparece um espírculo. é o vírus, é o mensageiro que faz a vacina, RNA mensageiro. Ninguém fala que o agente imunizante na realidade é proteína. É um desconhecimento total. E a gente tem que mudar isso, né? Para valorizar. Vejam, não existe edital sobre proteômica de pesquisa no Brasil. Existem dezenas sobre genômica. Edital específico para proteômica ou proteína não existe. A gente entra no bolo geral aí dos editais. E a gente tem que começar a mudar isso. já falei muito sobre isso. Vamos entrar então um pouco no... na Rio, primeiro a Rio, ela foi fundada em 2001, primeiro congresso em Versailles na França em 2002, 19 congressos até o desse ano, foi um congresso virtual com base na Suécia, o congresso desse ano seria na Suécia, foi adiado para 2021, vai ser em Estocolmo, continua a ver. Existem 36 sociedades nacionais de proteômica registradas ou que fazem parte da Rio, na região leste são as asiáticas e da Oceania, na região central são as da Europa, na Europa ocidental também, ali, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Hungria, Polônia, Itália, Suíça, etc. e na região ocidental que são as Américas, as Américas então seria a canadense, americana, mexicana e a brasileira, só tem quatro sociedades aqui pela Rio, pode ser que existam mais sociedades nacionais, mas não participam da organização do proteoma humano. A Rio lançou oficialmente o projeto do proteoma humano em 2010 na Austrália, aliás, o termo proteoma nasceu na Austrália, com o marco de Rio, que é um trabalho que ele publicou em 1995 na Electroforosis, em que ele define o proteoma como o complemento proteico do genoma. Daí para cá, o conceito evoluiu, e então a gente chega no projeto do proteoma humano, que foi instalado pela Rio, e a missão desse projeto é analisar dados proteômicos, tanto pela comunidade quanto pelos grupos participantes do processo. Isso é para entender essa dinâmica do proteoma, o proteoma varia com o estímulo, a gente, o medicamento, muda o proteoma, varia com a idade, então, é temporal, varia com o progresso de uma doença, varia no espaço, porque varia dentro de uma célula, o proteoma de organismo varia de um tipo celular e órgão para outro, se modifica, tem modificações, tem relações entre proteínas, tudo isso é para a gente entender a biologia e a doença. Na realidade, eu gosto muito de usar como a missão do projeto do proteoma humano, como a missão das proteínas, como uma missão maior da ciência, é uma frase que tem numa peça muito bonita da peça do Galileu Galilei, é o nome da peça, Bertolt Brecht, na qual o Galileu Galilei, quer dizer, o Bertolt Brecht fala através do Galileu Galilei, dizendo que a única finalidade da ciência é aliviar a dureza ou a existência humana. A canseira da existência humana talvez seja a melhor. A única finalidade da ciência é aliviar a gente da canseira da existência humana. Isso é extremamente profundo. Esse projeto do proteoma humano pretende exatamente isso. Sempre que a gente está trabalhando em ciência, tentando encontrar o processo biológico de uma doença, a cura de uma doença, enfim, uma doença genética ou infecciosa, seja o que for, a gente está tentando aliviar a canseira da existência humana. Mas isso se aplica só às ciências biológicas, não médicas, a física faz isso, andar de carro é melhor do que andar de cavalo, andar de elevador é melhor do que subir de escada, viajar de avião é melhor do que de navio nem viajar. Então, a ciência faz isso, exatamente isso, aliviar a canseira da existência humana. É para isso que a gente trabalha por mais simples que seja. A Rilpo tem essa estrutura organizacional, ela tem um comitê executivo que executa as decisões do conselho, o conselho da Rilpo é o arredo da liberativa e a gente tem representatividade nos conselhos da Rilpo, o Brasil está representado, tem o Fábio Gozo, que está no conselho, o Vitor Faça também, de Ribeirão Preto, Fábio Gozo, da Unicamp, e o Giuseppe Palmizano também, da USP, fazem parte dos conselhos da Rilpo, e é um comitê executivo, tem o presidente, vice-presidente, presidente passado, tesoureiro, secretário, etc., executa essas decisões do conselho. Abaixo tem o projeto do Proteoma Humano, que é o grande e único projeto da Rilpo. Tem o comitê executivo para isso, tem o chair, no momento é o Robert Moritz, do Instituto de Systems Biology, do Instituto de Systems Biology, do Instituto lá, do Norte, da Rai Hood, da Califórnia, o Dr. Rai Hood foi um dos donos da Applied Biosystems, fez uma fortuna com a Applied Biosystems, e aí parou, vendeu a Applied Biosystems, ele, o outro sócio, a Rata Pilha, que fizeram o sequenete, o sequenciador de ácidos aminados de peptídeos, e depois fizeram, desenvolveram o sequenciador de DNA, que possibilitou a feitura do projeto do Proteoma Humano, só foi possível por isso, porque o Craig Venter ajudou no desenvolvimento, mas o equipamento é originalmente da Applied Biosystems. Esse projeto do Proteoma Humano consiste de dois projetos, é o CHPP, é o Chromosome Centric Human Proteome Project, é uma iniciativa chromosomal, tem 25 grupos trabalhando nesse projeto, mas vamos ver qual é o objetivo de cada projeto já, e o projeto de biologia doenças iniciativa, que é o BIDI, é o HPT, que não tem 19 mais, já tem 22 grupos trabalhando. Esses projetos falam entre si, eles interagem, eu vou dar um exemplo claro, como nós fazemos, por exemplo, nós estudamos doenças, a gente está estudando doenças, a gente faz parte do CHPP, na realidade tem um comitê executivo aí também, a gente faz parte do comitê executivo do CHPP, e a gente trabalha com doença, então a gente na realidade está trabalhando nos dois projetos, quer dizer, a maior parte dos grupos hoje em dia faz isso, em vez de trabalhar só em doença, a gente trabalha nos dois projetos ao mesmo tempo. Esses projetos são suportados por quatro pilares, esses pilares são os anticorpos, anticorpos são muito importantes, não só para identificação de proteínas, que é uma das áreas, uma das técnicas usadas para identificar proteínas, mas também para, como técnica para fracionamento, purificação de proteínas, imunopurificação de proteínas. A espectrometria de massa é um pilar a quem ela está ligada diretamente às empresas também, essa conversa entre pesquisador e empresa tem que haver obrigatoriamente, porque a gente tem que dizer à empresa o que a gente precisa, tem que começar a desenvolver coisas, equipamentos, colocar as ideias na mesa de trabalho e construir alguma máquina, alguma técnica nova, desenvolver, e as empresas estão diretamente envolvidas no desenvolvimento e fabricação disso. Equipamentos são caixas pretas para a gente, a gente compra, a gente faz a ciência do equipamento dos outros, a gente não faz a ciência do nosso equipamento, a gente compra o equipamento e usa, aprende a usar. A caixa preta lá dentro não tem nada a ver com a gente, isso é muito ruim, então esse pilar de espectrometria de massa ele dá muito com tudo isso. O knowledge base é o mais importante deles, eu reputo, eu vou voltar a falar dele já já, e a patologia é óbvia, porque a gente está trabalhando com projetos de iniciativas de biologia e doenças. O knowledge base pilar, ele está mais ou menos, eu vou tentar descrever por aqui, a gente tem dados colhidos de proteômica pela comunidade e lógico que os investigadores do EPP fazem parte da comunidade, mas eles estão aqui separados por razões didáticas só. A gente faz é colher os dados, identificar as proteínas e deposita essa data no Pride, no Proteome Exchange, o Pride lá dentro, tem outros repositórios também, japonês, chinês, e a gente deposita lá, faz uma estatística, faz uma proteômica está curada e filtra esses dados, faz uma opção de coisas assim e manda para publicar. Só que para o proteoma humano isso não é satisfatório. Para o proteoma humano esses dados têm que ser buscados nos repositórios e reprocessados. Eles são pós-processados. Para isso são dois programas principais que são usados, o Pepitá de Afras e o Nassi do Nuno Bandeira lá na Universidade da Califórnia, o Pepitá de Afras é dentro do Pride, do Proteome Exchange, o Eric Deutsch está muito por trás disso, lá em Cambridge, o IBI, Bioinformatics, IBI, acho que é isso. Então, esses dados são pós-processados, são verificados se os espectros são bons, se são ruins, se são descartados, ruídos, uma opção de coisa é verificada para ter os espectros bem filtrados. Depois disso, esses peptídeos que são aceitos aí, passando por esses critérios, eles vão ter que passar por algumas guidelines ainda para inferir se a proteína existe ou não. As guidelines são criadas pela Rio, vamos ver quais elas são adiante. E aí, são depositados no Next Project, as proteínas são depositadas como identificadas no Next Project e passam por todos esses critérios. Lógico que no projeto do átomos do proteônio humano, são anticorpos, eles não passam por espectrometria de base, podem ser curados diretamente pelo Next Project. E daí, se tira o trabalho, pelo menos por ano, sobre a métrica do trajeto do proteônio humano. O que se fez, não se fez, o que se encontrou de biomarcador, não se encontrou, o que existe de mísse, se diminuiu, aumentou, quem mudou de classificação, etc. Quais processos biológicos, biomarcadores, etc. E tem as guidelines aqui embaixo também, que são as usadas para fazer essa seleção de quem passa adiante ou não. O BNB, foi lançado em setembro de 2012, ele é um projeto que tem todas essas iniciativas. Provavelmente, já existem algumas outras mais. Ele se chama Biola de Diseases, ele estuda órgãos, por exemplo, cérebro aqui, rim, fígado, etc. E estuda doenças também, Biola de Diseases, câncer, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, estuda também fluidos biológicos, o plasma, que é importantíssimo, estuda também modificações, química de proteínas, com a glenco-proteômica, etc. Mas são vários, tem muito mais outros projetos que não estão constando aqui ainda. Os originais são em azul e o vermelho começaram a ser adicionados a partir de 2013. Já o processo do proteoma humano, o que é o C, perdão, o C, que é a parte do projeto do proteoma humano, ele é, ele foi oficialmente organizado em 2010. um cromosoma cêntrico e uma proteoma pródida. Ele é feito de 25 grupos. São 25 grupos que trabalham nesse projeto. A cada grupo é assinalado, é dado um peptídeo, um cromosoma para ser trabalhado. Isso quer dizer que a responsabilidade do grupo é encontrar pelo menos um projeto gênico, uma proteína codificada por cada um dos genes. Um só. Uma só é suficiente para dizer que aquele gene realmente tem expressão gênica faz o produto. A distribuição foi meio aleatória, a China não é muito gulosa, quer manter o prestígio internacional muito grande, pegou logo o cromosoma 1, que é o maior de todos, são milhares de proteínas, mas pegou 3. Pegou 1, pegou o 8 e pegou o 20. Os Estados Unidos pegaram 3 também, foi o 10, o 17, que é muito importante, porque 17, tem muita gente de câncer de mama, que os BRAC, de câncer de mama, estão no cromosoma 17, e o 22. Nós estamos aqui, o Brasil está no cromosoma 15. Eu repito que na genômica o Brasil não foi representado. E é muito bonito, o Brasil está no projeto do proteoma humano, já que nós esteve no genoma humano. Notem, é muito importante dizer isso, que o nosso laboratório, a unidade proteômica, não representa o Brasil. um laboratório brasileiro que faz parte de um consórcio. É só isso, não há representação oficial de Google, mas é o laboratório nacional do Brasil que está lá. Isso foi feito por convite, também é muito importante que se diga isso. Eu estava sentado na minha sala, trabalhando, recebi o correio do Bill Epoch, e na época ele gerenciava o CISPP, e ele convidou o nosso grupo a participar do projeto. Era uma responsabilidade muito grande, a história que diz que eu comecei muito com o Fábio, comecei com o Magno, pegamos, não pegamos, fazemos, não fazemos, é uma responsabilidade enorme, perguntei ao Bill, não tem dinheiro, eu disse, não há dinheiro, Gilberto, você tem que se virar e arrumar dinheiro para fazer o projeto. E nós resolvemos aceitar, finalmente resolvemos aceitar. Uma responsabilidade muito grande, muito grande mesmo, mas eu acho que a gente tem conseguido manter o padrão internacional aí, nosso grupo está mais ou menos na média do que o pessoal está encontrando aí de proteínas dos cromosomes. E dar uma ideia melhor da distribuição, o legal é que agora já tem o México também dentro, mas tem um ano ou dois anos, mas nesses últimos oito, dez anos só o Brasil era o único representante da América Latina. Era chato, a gente tem Irã lá dentro e o Brasil não está, não é legal, a gente tem que estar lá dentro, Tailândia, Irã, e o Brasil não está lá dentro, Estado, e continua. Aqui é uma foto que eu gosto muito, a foto do lançamento do CHPP. É óbvio que vocês olham essa foto e vocês veem imediatamente, uma coisa imediata, o personagem mais importante dessa foto está na extrema esquerda, não tem erro, a pessoa que está à esquerda é sempre a mais importante. Então, depois, aqui ao meu lado, tem o Mark Baker, que foi o chairman do CHPP até os meses atrás, tem o Gil Olman, que agora é o chair emérito do HPP, trabalhou muito para consolidar, desenvolver o projeto do proteoma humano, esse é o Bill Ron Krenko, do agente, nosso Eastern University, o Bill é de Chicago, ele é nós, essa é a Cassie Costello, glicoproteômica, glicômica, o George, Marco Valls, está aqui, o Yankee Pike, que foi um dos incentivadores e muito motivadores para a criação do CHPP, Pierre Legrand, que foi presidente da Rio, acho que aqui é o Matias Zullen, que é do Vilma Protein Atlas, etc., e muitos outros por aí. É uma foto muito legal essa foto, foi em Boston em 2012 que foi a cerimônia de lançamento, o CHPP foi criado em 2010, mas o lançamento dele foi em 2012. E a gente sabe que existem vários drafts, rascunhos do proteoma humano com baixa estrigência. Eu vou andar mais depressa, que eu acho que eu estou já há muito lógico, por muito tempo. E o primeiro deles é do Achilles Pandey, Pandey trabalhava na Johns Hopkins University na época, perdão, em 2014, publicou esse trabalho na Nature, que ele pega 17, usa 17 tecidos adultos, pega 7 tecidos fetás e 6 células hematopoieticas, linhagens celulares hematopoieticas purificadas, e faz o proteômico de tudo isso e conclui a existência de 17.294 proteínas. Eu digo que é em baixa estrigência, porque não, muita coisa não passaria na alta estrigência que existe para definir o proteoma humano. O outro projeto é do grupo do Kuster, da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, também publicado no mesmo número, em 2014, e o Kuster pegou o que existia publicado na literatura e usou o bioinformático para compilar, filtrar, etc., as proteínas, e chegou a postular a existência de 18.097 proteínas. Seria quase mais de 90% também do proteoma humano, mas também em baixa estrigência. Finalmente, tem o terceiro, que é o tecido, o mapa do proteoma humano de tecidos, foi ao grupo do Matias Zullen, lá da Suez, do Atlus, do Rilma Proteinatlus, em que eles estudam também dezenas de tecidos, fazem RNA-sec e dizem que postulam a existência de mais de 90%. Eles usam anticorpos para evidenciar a presença dessas proteínas nos tecidos que eles estudam. Essas proteínas são evidenciadas por reação com anticorpos e coramento, não era imunofluorador, a presença não que ele fez na época, ainda não era. Então, a gente chega agora no projeto, no blueprint, na marca do proteoma humano com alta estringência, alta restrição nas identificações. Comemorando o décimo aniversário do projeto do proteoma humano, foi publicado esse trabalho na Nature Communications, agora, em outubro de 2020, em que a gente participa desse trabalho também, obviamente, participou do desenvolvimento do projeto. E aqui, a alta estringência, a gente, relembrando, eu já falei sobre ela, é um rigoroso tratamento dos dados, o pós-processamento dos dados que vêm de proteônica, que são depositados nos repositórios, dados de espectrometria de massa. E também inferências proteicas para guidelines que podem corroborar uma inferência proteica. proteica. Os peptídeos têm que ser submetidos a isso para dizer que realmente a proteína existe. E para esse termo alta estringência, a gente usa para ser em contraposição, para evitar confusão, ao termo high accuracy, alta curácia dedicada a aspecto de massa. Para detectar o novo peptídeo, nova proteína P1, é necessário, pelo menos, dois peptídeos únicos, dois peptídeos exclusivos daquela proteína. E eles têm que ter pelo menos nove resíduos de aço aminados. E são as guidelines, já não é a parte de pós-processamento. Pós-processou, encontrou peptídeos, e agora? O que é que esses peptídeos, o que é que a gente pode inferir desses peptídeos? Os peptídeos também têm que ser, não pertencer ao mesmo nígum, quer dizer, não podem estar contidos um dentro do outro. Podem se sobrepor parcialmente, mas aí a gente tem que estender a cobertura a um número maior de resíduos. Outra é a validação que é necessária usando os espectrometros de peptídeos sintéticos. Tem outras também, fazer validação, hoje, por exemplo, o JPA exige muito a validação por SRM, PRM, validação biológica, tem outras validações de biomarcadores, de proteínas únicas, perdão, de identificação de proteínas que a gente tem que validar. As proteínas no proteoma humano são classificadas em cinco categorias. A primeira indica uma evidência experimental no nível proteico. Isso, a espectrometria de massa é que serve para isso. A espectrometria de massa é a técnica que melhor define a existência de uma proteína, identificada por espectrometria de massa, com todos os critérios usados de pós-processamento e as guidelines da HILCO definem se a proteína existe ou não. É óbvio que cristalografia de raio-x também está aqui dentro, ressonância magnética nuclear está aqui dentro, o sequenciamento de Edman está aqui dentro também. Mas o mais usado hoje em dia é a evidência experimental por espectrometria de massa. E a 2, que é o Protein Evidence 2, nível 2, indica que a proteína existe através da detecção do seu transcrito. Então, a RNA-seq ou a presença de sequências, tag, expressa de sequências tags. Então, se a proteína, a evidência da sua existência não é direta, é através do transcrito, identificado transcrito, ela cai na categoria PEA2. A PEA3 são ortólogos e espécies próximas, relacionadas, quer dizer, não há uma diferença evolutiva muito grande. Então, é inferida a existência da proteína por homologia. Existe uma espécie, eu deteto na outra, provavelmente ela existe. PEA4 se refere a proteínas preditas. São os modelos de gen, a gente prevê que a proteína existe, mas não tem evidência maior nenhuma ainda. E PEA5 são pseudogens, são erros na tradução em sílico, etc. As proteínas classificadas de PEA2A4 são o que a gente chama de proteínas B5. São proteínas que não foram encontradas. Elas devem existir, mas não foram encontradas. E talvez muitas nunca sejam encontradas, ou vai ser muito difícil encontrá-las. São agora os gráficos aqui para botar essas métricas da existência dessas proteínas em 2010 e 2020. Aqui a evolução da detecção das proteínas PEA1. A gente tinha 13.600 proteínas em 2011, está com 17.800 em 2020. Um aumento aqui grande nessa em 10 anos. por outro lado há um decréscimo nas proteínas de nível 2, PEA2. São aquelas de transcrito. A maior passagem de nível de evidência da proteína é de PEA2 para PEA1. As PEA3 sofreram uma modificação grande aqui no número porque aqui as galilares mudaram. Elas passaram a ser muito mais restritas ainda, mais estringentes. Então mudou essa classificação. As proteínas mudaram, de classificação. Muitas passaram a ser PEA3. Desceram de PEA2 para PEA3. Aqui nesse outro gráfico à direita, PEA4 mantém quase que igual, vai fazer 84 para 50 aqui nesse período de 10 anos. Esse gráfico aqui à direita mostra, o gráfico tipo Sankey, é que a largura dessa barra aqui mostra, é quantitativa, quer dizer, demonstra o número de proteínas. Ele é interessante para a gente ver reforçando o gráfico da esquerda e a passagem maior se deu das proteínas PEA2 para proteínas PEA1. De PEA2 vieram a maior parte das proteínas. PEA3, PEA4, PEA5 contribuiu com muito pouco para enriquecer as proteínas no nível de existência PEA1. Esse outro gráfico aqui mostra uma coisa muito interessante. À esquerda, a gente tem as proteínas que ainda são missing e à direita as proteínas que subiram de nível seja PEA2, 3 ou 4 foram upgrade para PEA1 entre 2011 e 2020. A gente vê que ainda são famílias de proteínas aqui. São as famílias mais numerosas aqui com maior número de membros. São os receptores olfatórios. Receptores de olfato existem 417 que ainda são desconhecidos. Não foram encontrados. Há uma busca intensa aí e não se consegue achar esses receptores. Não sei qual é o problema que existe, ninguém sabe, eu sei que não se consegue encontrar. Por outro lado, as proteínas que foram upgraded em maior quantidade foram as zinc fingers. Proteínas zinc fingers. A gente vê que as zinc fingers aqui ainda tem 69 que não estão que ainda são zinc. Mas já tem 372 encontradas. Proteínas transmembrana também foram muito upgraded, mas não existem 85 que não foram que ainda são zinc. Se dá uma ideia bem legal de como há a movimentação dessas proteínas entre famílias. Outro gráfico é a redução do número de zinc proteínas por cromosoma. Eu vou pegar o 15 que é o nosso e está aqui. Em 2011, o 15 tinha mais ou menos qualquer coisa por aqui como 7, 29, 30 porcento das proteínas como desconhecidas, como missing proteins. Agora, a gente baixou para aqui coisa de 7, 9%, então caiu aqui numa foscentagem bastante grande. Isso aconteceu com todos os cromosomas ou mais, outros menos, mas a gente fez bem aqui, cromosoma 15, caiu 19%. Quer dizer, 19% das proteínas que eram mísseis se converteram em proteínas PAU. E esse número foi absoluto, foi de 118 proteínas que passaram essa conversão. Aqui no 15, ainda existem menos de 100 proteínas, talvez umas 80 e poucas a serem encontradas. Isso é uma dificuldade extraordinária, a gente está trabalhando nisso e não está tendo êxito ainda. Agora, é mais filosófico, se você quiser ir rapidamente, vai sozinho, você corre e vai. Agora, se você quer ir longe, você tem que ir junto. É um provérbio africano. Isso, nada mais, nada menos, eu quero dizer aqui, é que na ciência você tem que ter troca. Hoje em dia, mais do que nunca, você tem que ir junto. Ninguém domina todas as técnicas. Se você quer fazer uma validação por CRISPR, seu laboratório provavelmente não domina a técnica que você vai ter que associar alguém para fazer. Aí você vai mais longe. Você pode correr, mas não vai conseguir chegar lá porque precisa do outro e aí tem que ir mais devagar. Mas devagar não quer dizer parado, mas sim sharing, partilhando, colaborando, dividindo. Ciência é partilhamento, compartilhamento. Ao publicar o trabalho, a gente está compartilhando nossos dados com a comunidade científica. Ao discutir o trabalho, apresentar o trabalho, é um compartilhamento também. E as ideias são tão importantes quanto as experiências para se fazer no trabalho. E tendo em vista esse sharing, isso daqui é um voice view das nossas colaborações, das colaborações de todos os grupos que trabalham no projeto do proteoma humano. É uma colaboração intensa, é uma coisa extraordinária isso. A gente vê que tem alguns hubs muito fortes, a China, a Europa tem vários hubs, os Estados Unidos, mas a gente também tem um hub, a gente tem troca com o mundo inteiro aqui de colaboração, publicando o pessoal da Austrália, da Europa, da China, da Coreia, dos Estados Unidos. São projetos em colaboração. entram pesquisadores que trabalham no mesmo projeto ou que montam um projeto comum, cada um desenvolve uma parte, ou partilham dados e atualizam dados com outras técnicas, enfim, é um partilhamento enorme dentro do projeto do proteoma humano. É muito bonito isso, é uma teia de colaborações. E a gente aqui está partilhando também com muita gente no mundo, não é? Legal para caramba isso. Finalmente, essas perspectivas do projeto do proteoma humano, primeiro é terminar essa busca de proteínas mísseis, né? Às 1899. Isso é um compromisso que a gente tem que fazer. Tem mais uns dois anos que foi prorrogado, dois ou cinco anos para fazer isso. E mapear proteoformas. Isso daqui é uma coisa complicada. Quantas proteoformas existem? Ninguém sabe. Você postula até um milhão de proteoformas. Proteoformas aqui são modificações pós-tradicionais, são SNPs, né? Troca o arce aminado por outro. Encontrar tudo isso vai ser uma coisa inumana, né? Porque para encontrar 20 mil está difícil encontrar tudo isso. E aqui entram técnicas específicas no top-down para identificação de proteoformas. É bem verdade que esses laboratórios do Niu já encontraram 20, 30 mil proteoformas humanas aí. É um mundo mundarel de proteoforma, mas não de proteína diferente. O proteoforma é de uma mesma proteína. O problema é que a proteína, uma molécula, uma entidade química. Se eu coloco lá o carboidrato pendurado, já é outra entidade química. É uma proteoforma, não é a mesma proteína. Ela é composta daquilo, mais o carboidrato. Ou se eu troco um ácido aminado, já é outra proteína. Quimicamente falando, uma entidade química é diferente. E a quantificação e localização no espaço temporal, quantificar as proteínas nas células e localizá-las também nos órgãos, nos tecidos, nas células, etc. Não é ao longo do tempo, ao longo de estímulos, enfim. É muito trabalhoso, são áreas muito amplas. E a gente está se movendo para CigoCell Proteomics. O Jimmy, para dar o exemplo, está trabalhando lá no Roman Zupair, num projeto de CigoCell Proteomics, ele deu uma palestra e a gente vê que o negócio é complicado. Então, conseguido chegar baixando de mil para 500 células, talvez chegue em 100 células para fazer proteômica. Não é só a técnica para fazer isso, mas é preciso instrumento que detete essa quantidade mínima de proteína. Essa quantidade mínima de proteína é uma quantidade ínfima, né? A proteômica, os espectrômetros de massa, estão detetando e quantificando baixo atomol, mas talvez ainda seja pouco, né? Para identificar, para trabalhar, identificar proteínas trabalhando com CigoCell. Não sei. Também tem que fazer a notação, né? Existem em 1937 proteínas que não se conhecem a notação. Tem que achar a função dessas proteínas. É um trabalho muito trabalhoso, dizer assim. É muito trabalho fazer a notação. E, finalmente, é traduzir, é alevancar essa protogenômica, né? Protogenômica que inclui as ômicas, proteônica, genômica e transcriptômica para melhorar a saúde humana. É isso, aliviar a canseira da existência humana. Tem que conhecer melhor os mecanismos moleculares da saúde de doenças. Tem que identificar doenças, né? E tem que encontrar biomarcadores para diagnóstico. Biomarcadores para diagnóstico são extremamente importantes. Não sei se vocês sabem, mas no caso de tumores, se há um diagnóstico precoce, quanto mais precoce o diagnóstico, se cura 85% dos tumores. Não é pouco, 85% dos tumores são curados se há um diagnóstico precoce. E a terapêutica personalizada. Não só a terapêutica, mas a medicina personalizada. Diagnóstico, prognóstico, evolução, etc. A terapêutica personalizada. Isso daqui a gente pode botar aqui é muito importante. Eu acho que o melhor provérbio que define a medicina de precisão é esse. Know the self and the enemy. Conhece, te ative em si mesmo e ao seu inimigo. Aqui é conhecer a si mesmo é conhecer a saúde. Na medicina de precisão você vai saber o que é a sua saúde. E aí você vai poder conhecer o que é o seu inimigo que seria qualquer doença que você tivesse. Está aqui o nosso amigo Sul Tzu aqui do lado olhando pra vocês todos no livro A Arte da Vida. E aí se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo você ganha todas as batalhas. Você pode não conhecer a si e não conhecer o inimigo. Aí é uma guerra você não sabe o que vai acontecer. Pode conhecer a si e não conhecer o inimigo. Aí você ganha uma vez e perde outra. Mas se você conhece a si e o seu inimigo você ganha todas as batalhas. Não tem como não perder. E aqui é a batalha da saúde. Na medicina de precisão é primeiro saber o que eu tenho. É um diagnóstico. se eu me conheço com esse DNA com esse processo biológico e sei meus parâmetros todos é as análises individuais que vão fazer parte de um enorme banco de dados soma essas análises individuais de milhões de indivíduos. Você tem um big data aí pra trabalhar. Por que que eu peguei a teologia da doença? Isso é muito interessante. Hoje em dia a gente tem isso. Por que que um tem coronavírus desenvolve a covid e o outro é infectado e não desenvolve? Ou desenvolve sintomas leves e o outro leva a óbito. Isso é puramente variabilidade individual provavelmente. Lógico que tem a taxa de infecção muito vírus pega muito vírus ou pega infectado com uma quantidade grande de partículas virais com uma quantidade menor de partículas virais mas enfim é a teologia da doença. Como é que vai se comportar? O que vai acontecer? Fazer uma predição do desenvolvimento dessa doença. vai caminhar para óbito? Não vai caminhar para óbito? Os parâmetros me dizem o quê? Que essa doença vai progredir? Que ela está estacionária? Que vai regredir? Realmente a terapêutica. Como é que você responde? Como é que se responde ao tratamento terapêutico? A terapêutica é muito importante porque é o prognóstico também, né? quer dizer através de análises eu vou saber se está funcionando o tratamento ou não e se a doença vai progredir ou está regredindo. Finalmente você acha que é o penúltimo slide? Até como alto a gente pode ir? Nós temos o edifício na realidade a ciência é um edifício né? Ciência é construção o dado experimental não é nada o dado experimental é uma coisa fria nos diz dada a ciência é a construção em cima do dado experimental constrói-se teorias constrói-se sistemas constrói-se hipóteses no dado experimental nós construímos alguma coisa essa é a interferência humana não é a interferência da máquina a máquina interfere para nos dar os dados experimentais as nossas mentes as nossas discussões as nossas trocas os nossos estudos constroem esse objeto científico que é a ciência né? Então primeiro a gente tem no solo aqui solo forte nas fundações o projeto do proteoma humano do genoma humano que dá essa fundação para a gente poder prosseguir o projeto do proteoma humano que são essas fundações aqui né? A gente tem fundações para segurar esse edifício todo baseado no projeto do proteoma humano são os dados que a gente colhe e os primeiros dados de proteoma que a gente colhe para estudos biológicos a gente não está ainda tão avançado assim e colhe também logo depois usando esses dados biológicos da proteômica né? Biologia para o estudo da saúde é impossível conhecer a doença sem conhecer a saúde e conhecida a saúde a gente pode conhecer a doença fazer a proteômica das doenças comparando com a proteômica da saúde e no final tudo isso que é verso no estudo proteômico para a sociedade né? Aquele negócio aliviar a cancela da existência humana de todos nós mas como alto a gente pode chegar? Se a gente conhecer tudo isso sobre o organismo humano a gente pode chegar à imortalidade do homem? É uma pergunta que eu deixo no ar para vocês suponho a gente morre de morte matada ou morte morrida eu brinco com meus amigos né? Morte matada você morre está no avião ele cai pum morreu entrou no incêndio pum morreu não tem jeito agora se é uma doença genética por exemplo será que você cura? Será que as técnicas de biologia molecular vão permitir que a gente cure todas as doenças genéticas por exemplo? Se a gente conhecer os fundamentos dessas doenças será que uma infecção a gente conhecendo todos os mecanismos o agente infeccioso os mecanismos de desenvolvimento que a gente viu a paz a etiologia atrás teologia da doença prognóstico diagnóstico etc a gente vai conseguir parar o desenvolvimento dessa doença se isso acontecer a gente vai viver bom vocês vão viver 6, 120 anos com certeza os mais jovens mas será que a gente tende a uma imortalidade do homem? fica a brincadeira mais aqui para reflexão para provocar vocês finalmente até os bacaquinhos estão usando máscara protejam-se usem máscara por favor o vírus do capeta está solto os prognósticos são muito ruins no desenvolvimento da doença festa de natal é familiar não pode ter mais do que isso não e olhe lá e finalmente tem esse monge budista que eu gosto muito tem essa poesia que eu adoro sobre a ciência a beleza da descoberta científica e tem esse maluco aqui do lado cuja foto foi tirada pela filha dele no museu em Paris que tem o Van de Graaff você põe o Van de Graaff e seus cabelos erices a Sônia tirou essa foto e eu estava desprevenida ela tirou sem ouvir sem saber que tinha tirado eu só fui experimentar a sensação de tocar numa carne com uma voltagem muito elevada e muito baixa baixíssima mesmo é corrente muito obrigado a vocês bom excelente apresentação Gilberto é boa Sabino temos muitas perguntas já aqui acho que eu vou tirar tá me ouvindo sim estamos apresentação bom eu tenho só uma pergunta aproveitá-la para fazer já que eu comecei falando não é só porque como a gente também conversa muito sobre esse projeto proteomano é o status desse do projeto que agora é importante muito importante a gente saber a presença de uma proteína mas a gente sabe que muitas das proteínas foram encontradas viraram por exemplo Protein Evidence 1 mas a gente não sabe mesmo elas estando presentes qual a função delas como é que está o status do conhecimento sobre as funções dessas proteínas que foram descobertas são novas sim tem um projeto que é o U CP50 acho que é isso que é para encontrar pelo menos 50 proteínas afundando 50 proteínas foi instituído pelo Yankee Pike para ser desenvolvido aquele trabalho ali que faz parte dos 70 é exatamente isso propondo esse projeto para encontrar a função de proteínas conhecidas lógico não é de proteínas conhecidas não fazem parte do PL1 mas não se conhece a função isso é muito difícil é muito complicado é muito difícil de fazer é muita ferramenta de bioinformática que é usada mas tem que usar também para confirmar essa função a deleição de proteínas e ver o fenótipo que acontece com o fenótipo é muito trabalhoso mas é isso o status é esse é um projeto específico para a notação de proteínas dentro do projeto de proteínas de proteínas ok José bom Gilberto muito obrigado pela apresentação acho que foi enriquecedora sobre vários pontos assim do ponto de vista científico do ponto de vista didático aí a gente viu uma didática excelente a gente aprendeu muito também do ponto de vista histórico eu gostei muito assim sempre gosto de olhar para a história e ver as pessoas que contribuíram para essa ciência aí você citou o professor Pier Giorgio Righetti que ainda é um assim um raporto epistolar mas com whatsapp hoje em dia não é mais com cartas e como você citou junto com Angélica Gorbo Wester Mayer eles assim contribuíram muito pelo desenvolvimento assim de tecnologia que hoje a gente talvez não use mais mas na época foram fundamentais para lançar a técnica e também assim quando eu olho a sua apresentação assim eu vejo como os alunos são são inspirados para por essa apresentação porque podem ver como assim a gente fala da comunidade de proteômica contribuiu para esse projeto do proteoma humano então eu queria parabenizar especialmente vocês eu o o Fábio mas também todos outros pesquisadores que trabalham na área que contribuíram com esse projeto que é um projeto fundamental para para o avanço da ciência a minha pergunta na verdade é uma curiosidade é a seguinte agora o proteoma humano é claro chegou a 90% tem ainda essas proteínas que estão são missing proteins mas aí o posto já trabalhando faz vários anos no biology and disease que são várias áreas como você mostrou Gilberto muitos importantes para a aplicação dessas proteínas eu queria fazer uma pergunta para você Gilberto no no próximos 50 anos qual será o seu projeto de pesquisa que você quer desenvolver no próximo 50 anos 50 não sei mas eu tenho projeto de pesquisa pelo menos para os próximos 5 anos a gente tem agora aprovado o projeto para os próximos 2 anos e covid mas o projeto do proteoma humano tem mais 5 anos para ir pelo menos para tentar encontrar essas proteínas todas missing então eu tenho projeto para 5 anos agora eu vou dando volta em torno do sal enquanto me permitirem eu vou dando volta em torno do sal parar não é ruim não eu estou na versão 8.6 e já tem 86 voltas em torno do sal eu quero ver se eu dou mais é a ciência eu disse que a universidade me deu tudo a universidade me deu a ciência o trabalho científico é uma coisa que eu adoro eu realmente tenho um prazer enorme se eu pudesse me definir para responder a você eu me definiria como um cientista a primeira coisa que eu julgo que eu sou é um cientista por ser um cientista eu me julgo como um urbanista não é o contrário não eu não sou cientista porque eu sou urbanista eu acho que eu sou urbanista porque eu sou cientista a minha ciência principal dentro de mim é a ciência eu bebo ela diariamente o dia inteiro eu acho que tem outras coisas né depois de cientista humanista eu posso dizer que eu sou um social democrata eu gosto da democracia social principalmente a democracia social como estabelecida nos países escandinavos é muito bonito aquele estágio político que eles atingiram lá na Suécia por exemplo em 1920 30 a oposição os campos apostos políticos se uniram para um bem comum disputavam as eleições mas havia um objetivo comum que todos partilhavam que era construir uma grande nação isso não impede que você tenha uma visão política outro tenha outra e você não trabalhe para construir uma grande nação e a social democracia para mim é isso eu acho que é esse o papel deixa rolar o capitalismo fiscalizado pelo governo pelas instituições da sociedade civil e governamentais para tudo funcionar direito o governo provendo o mínimo necessário ou o máximo necessário para o desenvolvimento das pessoas e finalmente seria nessa ordem de gradação eu teria um cientista um humanista um social democrata e um brasileiro aí eu colocaria em último lugar a minha nacionalidade é presunção minha ver dessa forma como se fosse uma pessoa mais internacional do que nacional mas é assim que eu me julgo mesmo é pretensão mas eu não posso fazer nada eu me julgo isso o cientista humanista o social democrata e o brasileiro nessa ordem e gradação espero que esse ser aí cientista consiga continuar se divertindo a minha única restrição é eu não estar na universidade atrapalhando alguém se no momento que eu estiver atrapalhando alguém aí eu saio fora enquanto eu não estiver atrapalhando ninguém eu vou ficando não sei se você responde com certeza com certeza eu acho muito projeto aí né Fabinho tem que fazer muita coisa né Fabinho sempre sempre e as colaborações cada vez maiores então Gilbertão pode tomar aí as suas vitaminas aí para viver mais pelo menos uns 20 30 anos é eu espero aquela imortalidade ali ia ser legal pra caramba né fazer ser muito bom vamos construir um prédio de 20 andares então pode abrir para perguntas Fábio do vamos vamos bom aqui a gente tem a primeira pergunta que está que está aí do Rafael Gilbertão tu consegue ver aí esse é o rei das proteformas né grande Rafael bom te ver aqui cara olha ele ali do lado olha ele do lado grande Rafael Rafiga muito bom saber que você está aí a Rio eu não sei a Rio está começando a interagir mais com o Nil eu acho pelo menos eu acho que tem alguns grupos de pesquisa interagindo mais com o Nil sobre proteoformas o grupo lá da Suécia por exemplo o Jorge eu tenho conversado com ele e eu acho que ele tem conversado com o Nil e eu acho que o Nil tem conversado com você para a gente começar a estudar proteoformas nos cânceres que se trabalham que são são estudados lá mas a Rio até onde eu sei não tem nenhum projeto e a noção de proteoformas não ela está muito centrada ainda na Inicin Proteins e o que vier é lucro mas não é um 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 projeto ocial não bom tem uma pergunta aqui da Ana Gisele Naninha te pergunta é a estratégia baseada em células do Nil é uma estratégia muito bonita fazer o proteoma humano ao invés de se basear nos cromosomas é basear em tipos celulares são 200 tantos tipos celulares então fazer o proteoma de cada tipo celular e tentar fechar isso por aí a Rio nunca comprou essa ideia não nunca comprou essa ideia já teve próximo de comprar de tentar adotar alguma coisa mas nunca comprou eu acho muito interessante o o o o o o o ele fez alguma coisa nisso pegou tecido pegou células né hematopoieticas ali ligagens celulares diferentes para fazer alguma coisa naquele rascunho do proteoma mas a Rio não tem até onde eu sei nenhuma estratégia baseada em células não eu acho uma ideia muito original muito boa talvez seja interessante desenvolver alguma coisa para a gente tentar achar as missing proteins né certa forma a gente trabalha com tecidos mais específicos que a gente sabe por o transcriptônica que são ricos e mensageiros de missing proteins então a gente busca por aí né mas não por tipo celular perfeito bom acho que tem uma pergunta também aqui do Magno é Gilberto parabéns historicamente porque a genômica ganhou a corrida histórica pela publicidade e consequentemente financiamento até o momento é Magno simples a genômica tem um apelo muito grande a proteômica não tem um apelo emocional a modificação genética por exemplo é um apelo enorme a genômica toca está muito mais próxima da vida eu acho que eu diria isso as primeiras experiências por exemplo de engenharia genética foram feitas lá em Boston e foi uma cena com Xerichia Colli era a modificação genética de Xerichia Colli e foi um Deus nos acuda para fazer essa experiência ela foi proibida no início ela foi proibida foi a série de experiências a série de seminários né Fábio a Zilomar né para discutir a modificação genética se se fazia a experiência de modificação genética ou não Xerichia Colli que a gente é hospedeiro né e isso foi uma discussão enorme foram reuniões com a sociedade juntava todo mundo desde padre até cientista era médico padre dona de casa mãe de família jovem estudante profissões variadas cientistas todo mundo discutindo perdão se as experiências deveriam ser feitas ou não e resolveram que sim né foi daí que surgiram os laboratórios de segurança máxima foi daí que surgiu a ideia dos laboratórios de segurança máxima para fazer essas experiências então a vida sempre teve junto a genômica né seja micro-organismo ou seja seres mais superiores eu acho que essa é a história a proteína não lida diretamente com a vida né não modifica a vida modifica modificar o DNA e a genômica eu acho que é por isso mas eu acho que a proteína e as proteínas tem um espaço grande na mídia agora seria um momento muito grande muito importante para a gente divulgar proteína e proteína eu faço isso sempre que é coloquial né não é na mídia mas eu sei que posso enfatizar o papel das proteínas não é bem assim como dizem não não sei se isso acho que isso responde a minha visão né é mais o interesse pela vida propriamente dito que a proteína não dada bom pelo que eu estou vendo aqui não tem mais nenhuma pergunta tem vários comentários Gilberto sobre a tua apresentação opa tem a o Richard é o Richard não tem sim Richard sem dúvida que tem a gente eu falei da proteogenômica e não sei se eu disse a metabolômica ocorrendo paralela aí a proteogenômica sem dúvida tem um papel fundamental micromoléculas são representantes mas não quero falar micromoléculas só micromolécula orgânica não acho que o que você quer ouvir na realidade seria peptídeos né os peptídeos estariam incluídos na metabolômica ou estariam incluídos na proteônica qual é a sua posição eu gostaria de saber também porque esse peptíde de 3, 4, 5 resíduos não chega a ser uma molécula grande poderia ser detetado na metabolômica talvez também né se alguma técnica pudesse ser usada desenvolvida para isso é legal isso é legal mas lógico a metabolômica tem papel fundamental metabólicos representam o que está acontecendo no nosso organismo né também né são a gente trabalha com os agentes que são as proteínas mas a gente tem que trabalhar com as substâncias que são são quimicamente usadas pelas eximas por exemplo são metabólicos também né muito caso de degradação etc eu sem dúvida que a metabolômica está aí sem dúvida aliás esses parâmetros são colhidos para a medicina personalizada os parâmetros metabólicos também são colhidos para entrar no perfil do indivíduo né do insócio né insócio de um perfil individual né fala José posso fazer mais uma pergunta Gilberto na verdade minha pergunta é mais uma sugestão que você daria para um jovem cientista que está entrando nessa área de proteômica assim qual seria do ponto de vista tanto tecnológico quanto de área uma que você sugeriria para um jovem cientista que está entrando nessa área de proteômica vamos dizer um cara que está entrando fazendo iniciação científica você falaria olha para o futuro eu acho que essa técnica será a técnica do futuro essa será a área do futuro o que você sugeriria só complementando essa pergunta José se tu permitir Gilberto seria uma carta para um jovem proteômico caraca essa é complicada mas eu diria para pegar o tema de fronteira né poderia sugerir até alguns ou uma técnica de fronteira técnica de fronteira por exemplo ou os dois pegar uma técnica de fronteira para estudar o problema de fronteira para a gente no Brasil todos os dois são complicados a técnica de fronteira envolveria eu vou falar um pouco mais já mas a técnica de fronteira envolveria espectrobras de massa por exemplo mais modernos que a gente não tem com alta resolução por exemplo com maior resolução mais alta resolução com maior sensibilidade para a gente pegar a gente perde muito as amostras que a gente analisa a gente vê deixa de encontrar muita coisa muita proteína e deixa de ver muita coisa que a amostra poderia oferecer a gente se a gente não tem técnica equipamentos para uma técnica de fronteira por exemplo top down proteomics né seria uma técnica que eu aconselharia o aprendizado e e e o problema de fronteira o problema de fronteira é pior ainda porque o como é que a gente o nosso sistema de pós-graduação é muito cruel nesse aspecto como é que o jovem que começa o mestrado vai pegar o tema de fronteira não vai nem seria justo também dar o tema de fronteira para o mestrado mas você passa para o doutorado como é que você vai arriscar pegar o tema de fronteira você não sabe direito onde vai pisar provavelmente não domina as técnicas vai ter que criar técnicas novas para estudar em quatro anos né uma bolsa de quatro anos você como orientador para dar isso é uma crueldade o aluno não vai aceitar isso então o sistema nosso impede porque se impede pegue problemas de fronteira ou pelo menos dificulta não digo impede se você tem um laboratório trabalhando correndo já do trabalho em temas de fronteira fica mais fácil o aluno se agregar a ele e continuar mas não são todos os laboratórios que fazem isso o problema é de financiamento também só para completar tem uma carta muito bonita escrita pelo Zé de Giorgi no Science há 20, 30 ou 40 anos atrás Zé de Giorgi foi quem descobriu a vitamina C né em que eu na época do Nixon que era presidente dos Estados Unidos ele fez um projeto propôs né o destino de muito dinheiro com verbos enormes como fez o Obama com o câncer Moonshot para estudar o câncer isso é o que era uma coisa diferente né na época o Zé de Giorgi escreveu uma carta para a Science muito preocupada porque iam jogar dinheiro fora e a razão dele é simples isso acontece até hoje no mundo você para estudar o câncer você primeiro diz que existem dois tipos de projetos um projeto apolíneo e um projeto dionisíaco o projeto apolíneo é aquele projeto certinho você sabe que vai ter resultado você diria não eu vou isolar essa proteína vou ver se é uma enzima quais são os substratos vou fazer a sequência assaminada vou fazer a conformação vou fazer tudo você sabe que chega ao fim é início meio e fim certinho é um projeto apolíneo agora no câncer o projeto não é apolíneo porque a doença não é apolínea o que você faria de projeto de inovação de novidade bom eu acho que o câncer pode ser devido a isso então eu vou procurar por aqui mas se não funcionar isso direito eu vou fazer por ali eu vou tentar aquilo outro o projeto desse tipo jamais será financiado o projeto que tenha ideias novas que tenha uma revolução jamais será financiado esse é outro problema das agências financiadoras também então eu diria três coisas uma técnica de fronteira uma ideia de fronteira e o projeto de fronteira real para você ter um financiamento eu sugeriria top down proteomics e o estudo de doenças neurodegenerativas são as cardiovasculares também são as doenças muito de fronteiras que estão com muito impacto no mundo doenças neurodegenerativas isso que eu diria e o Richard fez uma pergunta aqui também responde a sua ideia Fábio e Giuseppe com certeza com certeza modificações pós-tradicionais também é um campo muito amplo eu digo top down para as proteofornas que aí você vai cair também modificações pós-tradicionais mais genérico snips e etc o Richard falou alguma coisa aí mais se eu não me engano ele falou está aí acompanhamento de tempo real é tempo real se você está com a doença sim tempo real mas se você é porque são dois momentos né algum momento em que você faz o seu perfil proteômico genômico transcriptômico metabolômico você tem o seu perfil e você pode acompanhar esse perfil de tempos em tempos agora se você sabe o seu perfil em homeostase né na saúde quando ele modifica você pode aí sim acompanhar em tempo real ele mas não diria acompanhar normalmente em tempo real mas acompanhar em tempo real sim durante a doença sem dúvida né sem dúvida isso é fundamental inclusive para prognóstico né é a mortalina né como é que você sabe morre ou não morre o indivíduo está ali agora na covid há um momento qualquer há alguma disseram que é a troponina né a troponina parece que é indicadora de ida para óbito ou volta a troponina é indicadora do grupo brasileiro até que fez esse trabalho o indicador da severidade da doença com severa ela é né então é aquele momento né não tem retorno né bom então agora lembrei de uma pergunta aqui Gilberto é sobre se as técnicas proteômicas já estão maduras o suficiente para ser aplicadas em medicina de precisão eu acho que sim eu acho que sim é lógico que a medicina de precisão já está tateando ainda né não é uma coisa consolidada assim né eu acho que o problema também é de uma coleta de dados de montagem desse de dados de dados né individuais e usar inteligência artificial para processar isso tudo né eu acho que dá para chegar até um determinado ponto né mas eu acho que não dá para ir além não genômica você sequenciar o DNA não tem problema nenhum acho que isso não tem problema agora técnicas proteômicas eu acho para chegar no número alto de identificação de proteínas quantificação e e comparação né entre estado de saúde e doença é um pouco complicado metabolômica também ainda tem muito a andar né transcriptômica já tem muita coisa também já faz uma boa transcriptômica mas as técnicas estão sempre evoluindo né eu acho que a ciência acompanha a técnica né não tem como você vai fazer medicina de precisão que as técnicas não sempre isso né não perfeito o Chico mandou uma mensagem aí é eu vi grande Chico estamos juntos grande Chico só o 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 İchá falou que é proteοpeptidômica agora proteo prote fuerte ömica protegee o campoaberto viu José para um bom aluno ao campoaberto proteodoma é o campoaberto com certeza não é não tem muita coisa para a gente fazer muita coisa para a gente fazer O problema é fazer, não perder, não perder o entusiasmo, o amor pela ciência. É muito bonito, é muito bonito. Agora a gente vê aí nessa pandemia, as vacinas surgindo, as curas, as possibilidades de parar o desenvolvimento da doença, é extraordinário. Quantas vidas vão ser salvas, meu Deus do céu, com uma vacina, seja ela qual for. É inimaginável esse bem que a ciência faz. É emocionante isso. Daí entra a imortalidade do homem. Eu tenho muito respeito por isso. Acho que viver com qualidade de vida é bom viver os 620. Bom, aqui a gente encerraram as perguntas, Gilberto. Eu queria novamente... Então, eu vou fazer o café. Me agradecer pela aula, pelas palavras, pelo teu seminário. Acho que muitos alunos, como muitos pesquisadores, vão sair inspirados dessa apresentação. E, com certeza, vão tentar fazer amanhã uma ciência melhor, inspirados nessa palestra. Então, obrigado por isso, por sempre inspirar a gente, os mais novos, e por incentivar também os mais novos e os pesquisadores a se querer mais e seguir o caminho da ciência. Então, gravo por isso. Obrigado, Fabinho. Sua palavra é muito gentil da sua parte. Muito obrigado. Se tocou algum coração, eu já me sinto confortado, realizado. A gente, Feliz Natal para todos, então. A gente se vê aí, tá? Com certeza. Obrigado pelo convite de vocês. Obrigado por tudo. Pelo amor de vocês. Talvez, talvez só antes de encerrar, bom, Gilberto foi um representante, assim, de todos os palestrantes dessa série de My Friends Massa. Teve vários palestrantes. Mas aí eu queria agradecer, assim, o Thiago, que foi, assim, o cara que inspirou muito a construção desse My Friends Massa. Depois, a gente agregou para crescer ainda mais. E, com certeza, eu já vi muitas pessoas se perguntando, mas, com certeza, vai ter no 2021 My Friends Massa. Então, stay tuned. Aperfeiçoado. Aperfeiçoado. É, vai ser. Excelente. Muito bom. Obrigado, Tassi. Obrigado. Obrigado. Tchau, Géss. Parabéns. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz ano novo, feliz Páscoa, feliz Carnaval. Ano que vem, renovados, para mais seminários. É. Sempre. Tchau, gente. Eu vou sair, então, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.